So wake me up A 230 quilômetros por hora A tia zira A camara ela adora Embaca, embaca na nave E vamos navegar Entrei nessa viagem sem ter hora pra voltar Uma, duas, três, quatro, cinco ou seis Sem essa de ciúmes e vem todas de uma vez Eu tô sem juízo, juntinho da madrugada É disso que preciso, ostentação e mulherada Com várias notas de cem Aqui dentro do meu bolso Eu quero viver bem e com elas fazer gostoso Não me venha com problema, quero me divertir Agora é meu dilema e com elas eu vou curtir Agora é meu dilema e com elas eu vou curtir Eu sou, eu sou zik-trak Não quero saber de nada Curto a vibe na night Me amarro nessa pegada Sou zik-trak Não quero saber de nada Curto a vibe na night Me amarro nessa pegada Sou zik-trak Não quero saber de nada Curto a vibe na night Me amarro nessa pegada So wake me up, 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 Embaca, embaca na nave e vamos navegar Entrei nessa viagem sem ter hora pra voltar Uma, duas, três, quatro, cinco ou seis Sem essa de ciúmes e vem todas de uma vez Eu tô sem juízo, um time da madrugada É disso que preciso, ostentação e mulherada Com várias notas de cem, aqui dentro do meu bolso Eu quero viver bem e com elas fazer gostoso Não me venha com problema, quero me divertir Agora é meu dilema e com elas eu vou curtir Agora é meu dilema e com elas eu vou curtir Eu sou Zick Track, não quero saber de nada Curto a vibe na night, me amarro nessa pegada Sou Zick Track, não quero saber de nada Curto a vibe na night, me amarro nessa pegada A duzentos e trinta quilômetros por hora E na Detona Funk, são vários lançamentos Murilo Azevedo, uma chave do momento Vazou na internet, explosão no canal Murilo Azevedo, efeito colateral Colateral, 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 tau, 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 tau